Os líderes de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul acertaram na véspera em Fortaleza a criação de um novo banco de desenvolvimento com capital de 50 bilhões de dólares para financiar infraestruturas. A nova instituição pretende cobrir uma carência de disponibilidade de financiamento internacional para obras vitais nos países em desenvolvimento. O BRICS também aprovou um acordo que coloca à disposição 100 bilhões de suas reservas internacionais no caso de crise em um desses países. O presidente boliviano, Evo Morales, aproveitou o encontro em Brasília nesta quarta-feira para afirmar que o Banco Mundial e o FMI apenas chantageiam os governos. E que o Banco do BRICS no futuro vai ajudar a combater as políticas de neoliberalismo e do novo colonialismo. Já a colega Cristina Kirchner defendeu um reordenamento global financeiro que inclua as necessidades de crescimento e produção, e não de destruição de emprego e abandono das sociedades durante tantas décadas na América do Sul. E aí A CIDADE NO BRASIL